Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só, família! Hoje estamos aqui pra trazer pra vocês nada mais, nada menos do que a nova incrível Addons lançada do novo jogo de FNAF, gente. Olha só que top, né? Aquele joguinho onde temos meio que animatronics, e dessa vez existe novos animatronics com novas animações. Mano, é um jogo totalmente muito mais irado, galera. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, primeiramente vem fazer parte aqui da nossa família, se inscreve aí e deixa muito like nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, e comenta o emoji do ETzinho, tá? O ETzinho não tá aqui com a gente hoje, mas comenta aí, tá? E galera, caso vocês notem que a minha voz tá muito ruim, é porque eu tô muito gripado, velho. Então, mil perdões, gente. Então deixa o like aqui que eu vou melhorar. Eu vou melhorar e vai ser bala. Fechou? Fechou? Gente, olha só, eu trouxe aqui uma expert meio que em FNAF, né? Que é a senhorita Erika. Erika, explica pra gente, moço, como que chama meio que o novo jogo meio que do FNAF, velho. E basicamente o que importa. Ó, é o novo jogo que se chama FNAF, Breast Security, que seria quebra na segurança, ou algo assim, falha na segurança. E aí tem alguns animatronics, né? Eles são vestidos mais de uma coisa mais roqueira, roqueira, mais pop também. Ah, entendi. Vem cá então, Erika. Então quer dizer, assim, que todos esses animatronics aqui, eles estão na versão meio que roqueira, rock'n'roll! Uuuu! Maluco, maluco, maluco. Vem que eles estão mais bonitinhos, ó. Eles estão com umas maquiagens, roupinhas. Caraca, velho, muito irado, velho. Mas, Erika, é isso aqui que eu quero saber, mano, ó. Parece, galera, que dessa vez tem esse Freddy aqui, né? E a gente vive dentro do Freddy. A gente se esconde dentro do Freddy. É isso mesmo, Erika? Caraca, velho, ia ser muito irado se a gente conseguisse meio que entrar dentro dele aqui, ó. A gente carrega em alguns momentos do jogo aí dentro. Caraca, mano, olha só que bacana, gente. E aí que tá, ó. Aqui são só meio que os bonequinhos, né, e tudo mais. Ó, eles não vão atacar a gente, eles têm várias animações, mas eles não vão atacar a gente, porque eles estão na forma meio que de animatronic totalmente normal. Caraca, velho, olha essa aqui, ô, Erika, que bizarro, mano. Ela tem uma espécie de uma faca, mano, é uma coelha, que é animatronic, mano. Caraca. É a Moondrop, eu acho. Caraca, não, não, é a Moondrop? Eu acho que é, eu acho que é, é verdade, verdade, verdade. Vamos lá, ó, tem aqui o teu jacarezão bala da morte mortífera, gente. Mas aí que tá, o que importa aqui agora é a gente colocar os próprios animatônicos e testar as forças deles, os poderes deles e tudo mais, né? Vamos começar então com a Gun Rock Chica, né? Que é meio que a Chica versão rock and roll muito irada, velho. Ó, vamos lá, ó, coloca ela aqui. E Erika, olha só, essa aqui já pode atacar a gente. Ó, 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 a movimentação dela. Preciso de mostrar o robôzinho ali do lado. Ah, é, tem esses robôzinhos aqui também, gente, mas depois eu mostro pra vocês que são os robôzinhos que ficam meio que andando pelo mapa. Ai, o bicho tá andando, o bicho tá andando, o bicho tá andando. Ai, meu Deus do céu, caraca, Erika. Será que vai atacar nós? Calma. Eu acho que não. Caraca, Erika, eu acho que não, hein. Vamos tentar fazer a seguinte coisa, ó, eu vou atacar ela. Eu vou colocar outra aqui, Erika, ó, você ataca uma e eu ataco a outra, fechou? Vai, um, dois, três e... Bate! Será que ela vai atacar a gente? Erika, ela tá correndo! Ai, calma, 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 eu vou colocar aqui, ó, dificulte, calma, dificulte dois. Vamos lá, ó, coloquei aqui, Erika, Erika, tava no dificulte, tava no dificulte! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem dois gigas correndo atrás da gente! Meu Deus, spawn point, spawn point, spawn point! Calma, dei spawn point, corri, fugi, galera, e vou dar game rule aqui, ó, game rule, keep inventory true. Erika, você vai ter que fazer um... Talvez você tenha perdido todos os itens. Tá perto delas lá, Erika, só que a gente tem que passar por elas, velho, ó. Calma, eu vou tentar vencer essa aqui, ó. Erika, eu fui de base, eu fui de base. Caraca, velho, a Chica é muito forte! Ó, 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 toma, 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 toma! Olha o jeito que ela me ataca, velho, ela me dá um... Que isso? Ela faz uma posição aqui esquisitona! Olha lá! Ela me morde, na verdade, Erika! Caraca, mano! Eu acho que ela tá brava com a gente. Você acha? Você acha, Erika? Eu tenho certeza já que, ó, toma! Toma! Vai caçar sua turma! Vai caçar... É, não dá, Erika. Ela é muito forte, gente. É muito forte. Caraca, mano! Eu acho que essas aqui, galera, é a versão dos animatronics mais fortes que tem. Ó, mas eu consegui vencer uma, Erika. Olha aqui, quando eu venci ela, galera, eu meio que... Põe ela ser um animatronic, né? Um brinquedo meio que com vida, né? E tudo mais, feito de ferro. Aí a gente conseguiu quebrar ela, velho. Olha só, meio que... Ela é uma espécie de passarinho, né? Alguma coisa assim, ó. E eu tirei até o... É uma galinhazinha, né? É uma galinhazinha, né? Eu acho, exatamente. E aí que tá, olha só. Eu tirei até o bico dela aqui, Erika, quando a gente batalhou contra ela, velho. Cara, ultra difícil de se vencer, cara. A minha nota de 0 a 10 é 10. Caraca! Tá, cadê os outros que estavam aqui, Erika? Você pegou? Tá com você? Eu peguei dois. Tá, deixa eu ver qual que você pegou. Manda aí pra mim. Eu peguei dois em Rock Fred. Esse é o principal, né? Galera, olha... É. Meu Deus do céu. Será que ele vai ajudar a gente, Erika? Olha, no jogo eu esteja no migável. Então, né? Vamos ver, galera, ó. Ele tá me acompanhando. Olha isso, gente. Calma. Ok, ok, ok. Ele andou. E se eu bater nele? É, se eu bater nele eu arrumo briga, né? É óbvio. É óbvio, né, Paulinho? Qualquer... Se qualquer lugar que você tiver, você dá um soco no cara, você arruma briga, né, Paulinho? Você é meio burro, né? Mas olha só, gente. Vamos tentar vencer ele aqui. Caraca, será que tem como eu meio que tentar entrar dentro dele, Erika? Seria muito irado se eu conseguisse entrar dentro dele aqui, ó. É, mas que não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. É. Ai, que eu tô te ajudando. Ele é muito forte, velho. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, Erika. Que isso, mano, ó. Mas foi. Consegui vencer ele, gente. Grand Rock, Freddy, foi de base. Mais um aqui, galera. Vencemos mais um. Galera, eu tava fazendo um teste aqui pra ver se tinha como a gente entrar dentro dele aqui, igual acontece meio que no jogo e tudo mais. E ele carrega a gente e tudo mais. Só que, aparentemente, eu não consegui, gente. Então, se você sabe, conhece essa nova Ados. Comenta aqui se tem como, que seria muito irado. Eu consegui entrar dentro dele, né? Mas, pelo menos, ele é amigável, né? Esse Freddy aqui é o Freddy do bem, galera. Bom, agora, galera, a gente tem aqui o próximo, né? Que ele se chama Montgomer... Montgomeri? É isso? Montgomeri. Caraca. Mano, ele é uma espécie, galera, de animatronic crocodilo, né? Animatronic jacaré, velho. E esse aqui, na minha opinião, é o mais legal e tudo mais que eu achei desse novo jogo do FNAF, velho. Olha isso, que louco. Ai, que você tem que tirar uma batalha com ele no jogo, eu acho que é tão legal, sim. É sério, mano? Ele é um jacarezão muito irado que tem uma espécie de óculos de Rockstar, velho. É muito louco. Isso do jogo, Paulinho, ele fica numa sala sozinho. Tipo, e a sala tá interditada. Ai, caraca, mano. Que louco. Ele provavelmente, eu acho que eles são novos, né? Esse animatronic e também a coelhinha são novas, né? Os outros já tinham, não já? É. Não, tem mais um, acho que não. Ah, é, tem mais um ali. Verdade, verdade. Aquele solzinho ali, eu acho que eu não conhecia ainda não, hein? Esse solzinho aqui. Eu acho que esse aqui também eu não conhecia, galera. Eu acho que é novo. Não sei, galera. É, esse é novo. Não sei, não sei. Comenta aí, velho. Caraca, mano. A gente tá bravo. Mas, mano, esse crocodilão aqui tá bravo, velho. Mas conseguimos vencer ele também, gente. Caraca. Ô, comenta aí, gente, dessa nova Addons aqui, qual que foi o animatronic que vocês acharam mais legal? De fato, sem dúvidas, meio que de aparência, assim, estilo, eu acho que eu curti muito o jacarezão, mano. Ele tem um topeste do Neymar, papai. Qual foi? E uma espécie de óculos rockstar muito irado, velho. Top, 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 top. Ó, vamos colocar aqui. Eu gosto bastante. Ah, qual que você curte? Essa aqui, ó. Ai, caraca, você já colocou. Qual que é essa? Ai. Que isso? Eu acho que é Roxane. Roxane, Roxane, não é? Roxane. Caraca. Olha isso, gente. Mano, a Roxane, ela é uma espécie de uma raposa, se eu não estou me enganando. Ai, tchada aqui, Chica. Ah, mano, a Chica tá... Eu acho que a Chica não gostou de comer. A Chica tá de sacanagem com a minha cara, velho. Vai caçar sua turma, Chica. Vai caçar sua turma. Ai. Ah, mano, ela me morde, Erika. Qual foi, cara? Por que que... Que galinha que é essa que morde? Ai, meu Deus do céu. Galinha. Tem que dar um... Sai! Olha lá, olha lá, olha lá. Me matou de novo, velho. Mas, galera, olha só, mano. A Roxane é uma espécie de uma raposa. Eu acho que ela deve ser, tipo, como se fosse a versão do Fox, né? Só que feminina, velho. Olha isso que louco, gente. Mano, ela é muito irada porque ela também está com roupa de estrela de rock. Paulinho, será que ela não é a Fox? Porque não tem o Fox aqui, pelo jeito. Não sei, né? Talvez seja o Fox a versão feminina aqui. Eu não sei, galera. Eu não manjo tanto, assim, meio que de animatrona. Vocês estão vendo aí tudo mais. Mas, mano, a Roxane é uma animatronic muito irada que eu curti muito, né? E aí que tá, Erika. Ó, os novos, eu acredito, que a gente estava falando lá, é esse aqui que se chama Sunrise, que seria meio que o sol, né? E aqui também tem o Moondrop, né? Que seria a lua, gente. Então, meio que tem animatronic sol e animatronic lua. Agora faz sentido, cara. Eu achei que isso aqui, Erika, ó, era meio que bug. Mas não, é porque a lua em si aqui, ó. Não é uma lua cheia, tá vendo? É uma lua, acho que se chama minguante, se eu não estou me enganado. Mas, mano, muito irado, velho. É um dos dois, é um dos dois, ó. Tá, agora que a gente já pegou a Roxane, aí eu quero ver essa Vene, galera. Que é uma espécie de animatronic coelha, velho. Que louco. Vamos fazer o teste aqui, ó, Erika. Um, dois, três e coloquei. Essa aqui eu acho que é a mais bizarra de tudo. Porque ela vem pulandinho com uma faca na mão, Erika. Ela é maluca. Caraca, corre, Berger. Olha isso. Mano, ela é meio maluquinha. Ela é meio maluquinha, velho. Ela é meio maluquinha. Ai, ai, ai. Olha, 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 olha. Cuidado. Cuidado. A Chica tá chegando também. Ah, não, mano. Essa Chica tá sacanática na minha cara, Erika. Essa Chica aí. Olha isso. Ela é muito rápida, velho. A Chica é a mais cabulosa até agora, gente. De poder. Porque ela é muito rápida, mano. Que isso. Não, não. Eu tenho que vencer a Vânia aqui, ó. Vem, vem, vem. Na verdade, eu vou arrebentar essa... Eu não preciso ajudar aqui, mas é difícil. Vem, vem cá. Me ajuda eu vencer a Chica aqui primeiro, velho. A Chica é a mais chata de todas. Aí, deitamos ela no soco. Beleza, beleza, beleza. Tá. Agora, a gente tem que vencer a coelhinha, gente. A coelha animatronic. Aqui, ó. Toma, toma. Nossa, ela é bizarraça. Ganhamos! Foi, Erika! Foi, já. Caraca, já tava na hora, né, mano? Mas conseguimos. Até agora, o único que não foi agressivo com a gente foi o Freddy, mano. É, ele aqui no jogo, ele é nosso amiguinho, né? Ele conversa com a gente. Ele vai passando as informações sobre o jogo pra gente. Passando o que a gente tem que pegar e tal. E eu vou ser sincero, tá? Mas eu acho que se eu tivesse um animatronic e conversasse comigo, eu, de fato, não seria amigo dele. Porque é um animatronic, velho. Então, pra ele querer matar a gente, é um dois, Erika. É um dois. Ele é maluco, 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 maluco. Tá, ó. Vamos lá. Então, a gente já viu aqui a coelhinha. Já vimos aqui a Roxane. Já vimos aqui o Freddy e tudo mais. Já vimos a Chica Nova. Já vimos aqui o Crocodilo. Então, falta aqui, então, a lua e o sol. Erika, você gosta... Você gosta mais da noite ou do dia? Eu gosto mais do dia. Então, vamos de Surrise, galera. Vamos lá, velho. Surrise aqui, ó. Pega a metade pra você, Erika. Pra você, meu, que ver como que ele é certinho. E vamos lá, gente. O animatronic do sol! Ai! Nossa senhora, eu tô rápido. Caraca, ele já veio na ignorância, Erika. Que isso, olha isso. Olha o jeito que ele ataca. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ele me matou. Caraca, ele é mais sinistro, mais rápido do que a Chica. Que isso? Chica, né? Eu tô falando errado, velho. Nossa! Nossa! Ele pulou. Ele dá um pulo. Você viu, Erika? Eu vi. Caraca, gente, olha. E olha isso. Ele ataca a gente meio que deitando assim, mano. Caraca, que sinistro. Ó, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vai, arrebenta ele aqui. Arrebenta. Vencemos. Eita, pega. Foi mal, Erika. Foi Miss Click. Eu venci você. Caraca, gente. Que louco que é esse Surrise, mano. O animatronic do legal. Agora eu não gosto mais de Lidia, não. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Caraca, mano. Ele é muito legal, gente. Eu curti muito o Surrise, cara. Na humilda mesmo. Mas, ó, eu acho, Erika, que ele se tornou um dos meus animatronics preferidos, mano. Ó, caraca, mano. Eu curti muito. Meio que o meu top tá, eu acho que o crocodilinho lá e tudo mais, o jacarezinho. Que eu esqueci o nome dele aqui, ó. É Monter... 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 É, esse cara aí mesmo. Ah, eu acho que depois vem a coelhinha. Que a coelhinha eu achei muito irada também. Aí depois vem o sol, mano. Agora, galera, vamos fazer o teste aqui. Meio que o da lua, mano. Vamos lá, gente. Ó, o da lua. Vai. Um, dois, três e... Pou. Coloquei o da lua. Erika. Nossa senhora. Ele é rapidão, hein? Meu Deus. Ele também é muito rápido, gente. Ele ataca igual... Ele ataca igual o sol, véi. Caraca. Ele ataca igual... Ai, 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 ai. Ainda bem que a Erika tá me dando teleporte, então o bicho ataca ela. Mano. Ai, a gente matou o garfo e eu. Ai, véi. Cabeçuda, véi. Cabeçuda, mano. Cabeçuda, véi. Eu vou tentar lutar contra ele aqui, ó. Tem que usar inteligência, Erika, ó. Será que esse... Esse aí e tal... Eu não vi ele pulando até agora, Erika, ó. Então... É, ele pula. Ele acabou de pular. Ele acabou de pular. Ele acabou de pular. Caraca, véi. Que difícil que ele é, gente. Ó, mas vamos lá, ó. Mano, lutando contra o animatronic da lua, gente. Ó, toma. Ai, mano. Esse mon drip é... Drop, na verdade. Esse mon drop aqui. Ele é muito forte. Dropou? Matou ele? Sim, batei. Caraca, véi. Bate aí, é nóis. Bate aí, bate aí, é nóis, é nóis, é nóis. Caraca, gente. Que irado, mano. Esses aqui, então, foram os novos animatronics, né? A nova addons e tudo mais do novo jogo de FNAF, galera. Muito top, mano. Ó, e aí faltou meio que esse robozinho, né? Que é um robozinho que fala que o chão está meio que molhado. Então, pra gente tomar muito cuidado. E meio que a função dele no jogo, a gente acha que é meio que avisar pros animatronics que a gente tá por lá, não é, Erika? É, ele fica, se a gente chegar muito perto do campo de visão dele, ele começa a fazer um barulhinho, aí a gente chama atenção dos animatronics aí, ele vem atrás da gente. Que louco, ó. Mas ele também, pelo menos, ele não é agressivo, né? Ele não ataca a gente aqui. É um robozinho que fica andando, meio que falando pra gente tomar cuidado que o chão tá molhado. É tipo isso, véi. Caraca, gente. Mano, curti muito, principalmente aqui, o novo Freddy e tudo mais, que se transformou no Grand Rocky Freddy. Mano, todos eles viraram meio que uma espécie de estrela de Rockstar, né? É muito top, mano. Muito top mesmo. Mas, gente, seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Esse vídeo foi um pouquinho menor, porque a minha garganta tá muito doendo mesmo, gente. Peço perdão. Mas, quando eu melhorar, eu tenho certeza que os vídeos vão ficar melhor ainda. Então, se inscreve aí e comenta o emoji DTzinho. Também não esquece de comentar qual que é o animatrônico que vocês acharam mais legal do novo jogo chamado Security... É o que mesmo? Security Brick? É isso? Brick. É, exatamente. Então, gente, se você gostou, likezão, se inscreve aí no canal. Um forte abraço e é nóis, família. Valeu, falou e tchau.